Pela estrada fora Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Tchau Tchau Ai que triste Será que Branca de Neve realmente morreu? Ah não, agora lembram-me da história O feitiço da maçã poderia ser quebrado com um beijo de amor Um príncipe, um príncipe que acordaria Branca de Neve E a bruxa malvada nunca mais chegaria perto da beleza da sua princesa Contemple as flores, dance com o vento Escute a neve chamando você Sinta os seus sonhos a se erguer e voar Voe pro lugar Onde pode achar A sua estrela e o seu condão Voe 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 pro seu coração Voe 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 bem alto até alcançar Voe 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 Todas as coisas que pode sonhar Voe pro lugar Onde pode achar A sua estrela e o seu condão Voe 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 Pro seu Coração Voe 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 inn Voe 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 Obrigado.